Olá a todos, o meu nome é Inês Ramada Viana, eu sou arquiteta e consultora de saúde e bem-estar para espaços e a convite da Viana Portugal, estou aqui hoje para vos falar sobre cores, qual o impacto na nossa saúde e como as escolher de forma saudável. E a convite da Viana Portugal, estou aqui hoje para vos falar sobre cores, qual o impacto na nossa saúde e como as escolher de forma saudável. Para quem não sabe, nós fazemos associações emocionais às cores, através das nossas experiências culturais, ancestrais e pessoais. Então, mais do que pensarmos nas cores como sendo algo bonito ou feio, que eu gosto ou que eu não gosto, eu tenho que pensar nas cores como uma representação de uma emoção. Então, se eu quero ter uma casa saudável, eu tenho que começar por pensar e escolher cores através de um sentimento ou de uma emoção positiva. Mas assim, como é que nós fazemos isto, não é? Então, primeiro de tudo, é perceber o que é que eu quero sentir em cada espaço. Então, se eu quero decorar a minha sala, o meu quarto, a cozinha, a casa de banho ou outro espaço qualquer da minha casa, eu primeiro vou perceber o que é que eu quero sentir aqui, qual é a emoção que eu quero sentir aqui dentro, para que depois, num segundo momento, me seja possível ir escolher uma cor que represente essa emoção. Esta escolha pode ser feita a nível interno, ou seja, através da minha percepção das cores que me trazem esse sentimento, ou então eu posso pesquisar nos estudos e na psicologia das cores quais são as cores que representam essa emoção que eu quero sentir. Por exemplo, se eu quero criar um espaço de calma e tranquilidade, eu posso optar por cores como o azul e o verde. Se eu quero escolher, se eu quero decorar um espaço como sendo um espaço mais criativo, mais ação, então eu devo optar por cores mais dentro do amarelo, do vermelho e do laranja. Assim, este é o formato que nós podemos começar a utilizar para criar decorações mais saudáveis na nossa casa, seja para pintar uma parede, seja para escolher a cor do mobiliário, seja até para escolher a cor de pequenos elementos de decoração. E agora, quero saber quem é que já faz as escolhas neste formato, quem ainda não faz e vai começar a fazer e quem não fazia ideia que isto era um tema. Portanto, partirem tudo comigo nos comentários que eu quero saber. Um grande beijinho e até já! Tchau, tchau!